Música Foi lançado em Manaus o programa Mais Médicos do Governo Federal. Profissionais brasileiros que moram aqui na capital vão trabalhar nas zonas norte e leste. Já os médicos estrangeiros chegam na próxima semana. 52 médicos vão trabalhar nessa primeira fase do programa aqui no Amazonas. Todos ficam na capital. O critério de prioridade para nós distribuirmos esses médicos foram as unidades de saúde mais distantes, que nós temos mais dificuldade de alocar médicos locais, de modo que a população que mora principalmente na zona leste e na zona norte, na área rural e na ribeirinha, seja atendida prioritariamente. Em todas as etapas, 142 médicos, incluindo os estrangeiros, devem trabalhar em 41 municípios do estado. Em breve, será aberto um concurso para a contratação de médicos aqui para a capital. Apesar disso, segundo a Associação dos Municípios do Amazonas, o número de médicos inscritos para atuar aqui no estado é insuficiente para atender a demanda. A preocupação agora é com aquelas cidades mais distantes da capital, que não foram escolhidas como local de trabalho de nenhum médico. É o caso de Juruá, a 671 quilômetros da capital. Segundo o prefeito, ninguém se escreveu para trabalhar no município. Nós não tivemos opção de nenhum médico para trabalhar em Juruá, nesse programa mais médico. Nós hoje temos três médicos trabalhando em Juruá, todos eles contratados pela prefeitura. Os estrangeiros começaram a partir do dia 16, na próxima segunda-feira. Eles estão em Brasília, estão em várias capitais, fazendo uma adaptação, e só virão para cá a partir da semana que vem. O secretário executivo de saúde do estado disse que não vai faltar profissionais para atuar no Amazonas, e que médicos cubanos devem ser remanejados para as cidades mais distantes da capital. Os municípios serão o Maitá, São Gabriel da Cachoeira, Quari e Manicoreta. Então esses serão os municípios que serão beneficiados pela adesão dos médicos que se inscreveram no programa. Aldemir começou a trabalhar hoje. Apesar da polêmica envolvendo profissionais estrangeiros, ele é a favor da vinda de médicos de outros países. É um programa bom para todos nós, a população está precisando de médicos, principalmente no interior, e nós vamos contribuir para aumentar essa assistência para a população. Por falar em interior, lá em Parintins, uma dona de casa denuncia a retirada dos restos mortais do esposo para a construção de uma sepultura para uma outra família. Esse caso foi parar na polícia. A dona de casa, Zenaide Gomes Lobato, 73 anos, denunciou hoje a retirada dos restos mortais de seu esposo, Bernardino de Jesus Lobato, e de mais quatro familiares sepultados no cemitério São José, em Parintins, para a construção de uma sepultura de gavetas para uma outra pessoa. Dona Zenaide está revoltada. E por isso eu quero que ela volte a catatomba dele lá no lugar, onde estava e de mármore como era. É isso que eu quero. Porque eu não mandei ela arrancar. Ela não falou comigo e nem com os filhos. O responsável pela construção, que não quis gravar entrevista nem permitiu imagens, afirma que a autorização para a retirada dos restos mortais dos familiares de dona Zenaide foi dada pela cunhada da mesma, a dona de casa, Isaura Lobato Barbosa, que nega a autorização. Aí ela foi falar, agora que eu assinei papel, não assinei papel nenhum e não dei ordem nenhum. Falei assim, vai lá com a mulher dele, lá tu conversa com ela. A família do senhor Bernardino de Jesus quer interditar a construção do mausoléu e a volta dos restos mortais dele e de outros familiares que estavam sepultados no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Interativa de Parintins. O administrador do cemitério, João Arcângelo, apresentou hoje os restos mortais que foram retirados da sepultura e disse que a obra só foi permitida porque o responsável apresentou um documento de compra do terreno. Inclusive, elas já tinham comprado esse terreno, né? Trouxe, porque a gente exige aqui a cópia, né? Aí assina o termo de responsabilidade aqui para construir. Está tudo ok o documento dela, então os procedimentos também que a gente faz no cemitério e tal. Olha, cada vez mais os amazonenses têm praticado atividades físicas. Uma novidade para esse público são as academias ao ar livre que estão sendo implantadas na cidade. Esse ano, 12 devem ser entregues. Boa forma e qualidade de vida. Isso motiva muita gente a praticar alguma atividade física. A movimentação nas academias aumentou. É, mas manter o corpo perfeito ou a saúde estável não é tão barato. Gracilene pagava caro para manter a forma. Agora faz todos os exercícios de graça. Pagava 90 reais por mês, mas aí eu deixei de pagar para vir para cá, né? Assim como ela, muitos passaram a frequentar as academias ao ar livre. Esta, numa alvorada, zona centro-oeste da cidade, foi inaugurada semana passada. Até o fim do ano, pelo menos 12 espaços como esses serão entregues. Três já estão funcionando. A última foi no Parque do Idoso, zona centro-sul. Equipamentos novos e fáceis de utilizar. É bem fácil. Todos que podem chegar aqui, mesmo os leigos, com pequenas orientações, já conseguem fazer os exercícios. Enquanto os pais malham, as crianças se divertem num espaço exclusivo delas. Tanto a gente se diverte cuidando da nossa saúde, como eles se divertem ali naquele outro lado, que é das crianças. Gostou da novidade, então? Todo mundo gostou aqui do bairro. Só uma novidade aqui, que todo mundo está querendo vir para cá agora. E para praticar exercícios, não tem idade. Basta força de vontade. Esse é o caso de Dona Maria, que aos 77 anos, malhou pela primeira vez. E se depender desse pique, ela não vai parar tão cedo. Logo no começo, a gente estava esperando para estar presa, mas aí, soltou tudo agora. Acostumou? Todo dia malhando agora? Agora todo dia. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri